Torcedor ABCDista! Sim, você! Nós sabemos que o seu coração vibra em preto e branco. Que o seu peito salta e quer gritar. Nós sabemos que a nação alvinegra faz diferença. Que o seu grito e sua voz falam por um coração apaixonado. Faça o ABC ainda mais forte. Seja sócio! Seja sócio!